E aí pessoal, Vlad na área! E como vocês podem ver, hoje a gente tá aqui com um pacote de ração militar. Só que pessoal, esse aqui não é um pacote qualquer não. A gente tem em mãos aqui uma legítima raridade. Sim, porque essa belezinha aqui trata-se de uma edição limitada da ração operacional das forças armadas russas. Sim galera, esse pacote aqui veio diretamente da Rússia pra gente. E eu digo que é uma edição limitada galera, porque de maneira geral não é esse pacote aqui que é fornecido pros combatentes russos. Essa aqui foi uma edição realmente mais bem trabalhada, mais bem acabada, com material superior. Que até certo ponto ainda é fornecida, mas em uma escala muito, mas muito menor. Então é bem difícil você conseguir colocar as mãos em uma belezinha dessas daqui. Enfim, como vocês podem reparar galera, é um pacote bem grande, bem pesado. Porque aqui dentro a gente tem a refeição completa pra um dia inteiro, ou seja, pra 24 horas pra um combatente. Então, aqui dentro a gente tem, provavelmente, café da manhã, almoço, um lanche da tarde, janta e alguma outra coisa pra gente comer antes de dormir. Eu já tive a experiência de abrir e mostrar pra vocês alguns outros pacotes das forças armadas russas. E o que vem dentro, de maneira geral, nunca me agrada muito, porque eles costumam colocar patê de fígado. Enfim, vamos ficar na torcida aqui e vamos ver o que vem dentro dessa edição limitada do pacote de ração operacional do exército russo. Só que pessoal, eu vou fazer uma coisa nova aqui. Eu já fiz tantos vídeos desses de ração militar que eu resolvi hoje fazer com uma dinâmica um pouquinho diferente. O que eu vou fazer é o seguinte, primeiro, eu vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui dentro e depois a gente vai degustando tudo de uma vez só. Eu acho que vai ficar mais dinâmico e eu acho que vai dar pra conseguir ver melhor o que que tá acontecendo. E eu resolvi começar esse vídeo aqui da maneira antiga, só com a câmera e a bancada aqui, porque daí vocês vão conseguir ver melhor o que vem dentro da embalagem. Bom, vamos lá galera, é hora do unboxing. Enquanto eu abro aqui a nossa embalagem, vocês de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho que tá aí embaixo, pode clicar cara, pode clicar mesmo que você não vai se arrepender. Já estamos chegando em 7 milhões de inscritos, já tem bastante gente, então pode ter certeza que você não vai se arrepender, porque aqui no Era Secara tem vídeo novo todo dia e todo dia tem que trazer um vídeo diferente, alguma coisa nova, mostrar pra vocês algo incrível e inédito. Então se inscreve aí e é lógico, capricha no like lindão. Bom galera, já deu pra ver que essa aqui realmente é uma embalagem bem trabalhada, porque ela é aqui ó, revestida de alumínio por dentro, ou seja, tem propriedades aqui pra armazenar bem os alimentos, ela tem até mesmo uma alcinha pra você carregar ela, meio como se fosse ó, uma lancheirinha da escola. E aqui dentro, diferente de todos os outros kits que eu já vi, a comida tá disposta em o que parece ser uma outra caixinha. É, é isso mesmo, olha só, que legal. Isso aqui é muito interessante gente. E eu não sei se eu já falei, ixi, parece que abriu alguma coisa ali. Mas enfim, como eu tava dizendo, eu não sei se eu já falei, mas eu tenho o costume de colecionar essas caixinhas aqui. Então vai aqui mais uma extremamente rara pra minha coleção. Eu vi que veio aberto ali, eu só fiquei preocupado pra ver se eu não tinha vencido, mas não galera, antes que alguém fale alguma coisa ó, vencimento em 2019. Vamos voltar aqui e vamos ver o que veio dentro. Bom pessoal, alguma coisa abriu ali no transporte, isso acontece, já aconteceu diversas vezes comigo no Brasil, olha só, tá furado aqui mesmo, tá tudo úmido, vocês estão vendo. Tá um cheirinho não tão agradável assim. Bom, e o que eu vou fazer agora galera, é tirar coisa por coisa aqui de dentro e ir mostrando pra vocês já. A gente tem aqui ó, uma pequena latinha, que não foi a que furou, que veio vazada. Eu suspeito que aqui dentro talvez tenha patê de fígado. Vamos ver o que mais temos aqui. Eu tô tentando descobrir o que que furou galera. Também não foi essa aqui. Às vezes o que furou gente, foi só água que entrou ali da chuva mesmo, sei lá. A gente vai ter que descobrir aos poucos. Talvez tenha sido essa aqui meu, essa aqui tá meio estranha. Enfim, mais uma latinha aqui. Isso aqui galera, são sucos. Tem três pacotes. Um tá até bem mofado aqui, porque vazou o líquido ali. Ah, olha só que legal galera. Temos um fogareiro. A gente vai poder cozinhar as nossas refeições usando essa belezinha aqui. Isso aqui é um chazinho. Ah meu, olha só como tá nojento isso aqui cara. Ah, olha só. O que furou parece ter sido logo a coisa que eu mais curto. A geleia de maçã. Que pena. Fora isso, a gente tem aqui ó, três pacotes de açúcar, que também foram contaminados aqui pela geleia que vazou. Isso aqui acontece, tá gente? Veio diretamente da Rússia, e às vezes vai balançando pra tudo quanto é lado. Sabe como que a galera não tem tanto cuidado assim com transporte. Primeira vez que eu pego aqui nos Estados Unidos uma embalagem que foi meio que violada, vamos dizer assim. Biscoito, bolacha aqui. Temos vários e vários pacotinhos. Olha só, são quatro no total. E tem dois que parecem ser integrais e dois que parecem ser normais. Tem chocolate, três colherzinhas, mais uma latinha aqui. E essas latinhas me preocupam muito, gente. Uma faquinha, uma pequena latinha aqui também. E aqui galera, tá os nossos pratos principais. Temos uma lata grande dessa daqui. A gente vai ter que descobrir na hora o que tem aqui, mas tem bastante coisa cara. Muita comida mesmo. Olha só, vazou aqui a geleia. Que pena, meu, que pena, porque é justamente a coisa que eu mais gosto nos kits de militares aqui. Pelo menos não foi nenhuma das comidas principais. Isso aqui são balinhas, mais um chá. É bem comum nesses kits de ração operacional dos países que compunham o antigo bloco soviético vir mais chá do que café. Cara, veio tudo em latinhas aqui e a gente realmente vai ter que descobrir experimentando o que que é. Olha só, isso aqui galera é café. Ó, café. Lencinhos umedecidos, fósforos de segurança aqui, aqueles fósforos que você consegue acender até mesmo quando tá úmido. Isso aqui eu acho que é meio como se fosse creme. E aqui o resto, meu, não dá pra saber porque molhou tudo, 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 meu, que pena. Enfim, gente, olha só quanta coisa veio aqui. Tem muita, muita comida. E o que eu vou fazer agora é começar a experimentar tudo isso que veio. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez, porque vocês já me viram degustando isso aqui uma centena de vezes, já me viram sofrendo, comendo patê de fígado. Vou fazer diferente hoje. Eu vou convidar alguém pra comer junto comigo e eu quero ver qual que vai ser a reação dessa pessoa quando ela começar a degustar a nossa ração militar extremamente rara da Rússia. Então, vou preparar tudo aqui e vou chamar o meu convidado. Porque hoje, galera, vocês não vão me ver sofrendo sozinho. Ronaldo, chega aí, meu. Por favor, cara. Olá. E aí, beleza? Tudo bem, pessoal? Ronaldo, eu vou falar pra você. O que é isso? Eu te botei numa armadilha aqui, te botei numa cilada, porque hoje a gente vai experimentar aqui uma das rações militares que, pro nosso paladar, vamos dizer assim, ocidental, é a mais exótica de todas. A gente vai experimentar aqui a ração militar da Rússia e é uma versão especial. Caraca, meu. Nunca pensei que eu fosse provar as coisas dos russos, cara. E eu tô bem entusiasmado, na real, Vlad. Meu, aqui assim, tem o modo normal e pra esse vídeo aqui, como a galera de casa sempre me vê sofrendo e nunca viu ninguém mais provando uma ração dessa daqui, tem o modo extremamente hardcore. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar experimentando aqui as coisas básicas. Eu vou te dar um tempinho pra você pensar se você vai querer o modo normal ou o modo hardcore, o modo zóio. Não, vamos começar com a bolachinha, né? Vamos começar aqui com o biscoito. Porque, cara, tô com medo de abrir isso aqui e sair um... Saiu Stalin daí, cara. Kalin de Stalin. Vai sair coisa pior, meu. Vai sair coisa pior, meu. Beleza, mano. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui. Olha lá, tem dois tipos de bolachinha. Tem uma integral e tem uma que parece ser mais tradicional. Tá. Pela minha experiência... Tradicional russa. É, então, exatamente. Ok. Pela minha experiência, essas bolachas aqui, esses biscoitinhos, dos países do antigo bloco soviético, costumam ser mais adocicados. Ah, é? Pega uma experimenta, Ronaldo. Vê o que você acha. Quer dizer que as bolachas comunistas são mais doces, cara? São mais doces, cara. Olha só. Vamos ver, então, pessoal. Interesse. Tá duro. Ah, é impossível. É uma pedra. Cara, é porque você não viu os outros vídeos. Porque a gente tem uma brincadeira. Uma primeira vez que eu submetei um negócio desse aqui, eu fiz a brincadeira de que eu podia fazer um muro à prova de bala com isso aqui de tão duro que é, meu. Cara, é muito duro, meu. Mas essa aqui é salgada. Não, mas essa é boa. Ela parece aquelas bolachas normais que a gente compra em mercado. Isso, de água e sal, né? É, bolacha que é só normal. É, bem normal. Bem normal, gostei. Ok. Nota 5, porque não é tão bom assim, não. Tem uma aguinha pra você aí. Obrigado, obrigado. Você vai precisar. Teve um problema, cara, que vazou uma geleia de maçã e contaminou muita coisa assim e eu tive que jogar fora. Não deu pra recuperar, galera. Senão teria um suquinho. Só que o suquinho, o pozinho dentro ficou molhado e aí meio que estragou. E o... Bom, vamos experimentar agora a bolachinha e o biscoitinho integral. Salgado, Ronaldo. Esse aqui é pra... Salgado também, né? Deve ser. Vamos lá. Mais nutritivo. Uhum. Né? Mais fitness. Vamos ver então o que os soldados do fitness queriam. Um pouquinho menos duro, mas gostoso. Esse aqui é gostoso mesmo, né, caramba? Não, esse aqui eu comerei agora. É, bem de boa mesmo. Nem só nos treinamentos militares. Comerei agora, tranquilo, isso aí. Há quanto tempo saiu essa ração? Meu, ela vence em 2019. Mas quanto foi feito, cara? Acho que em 2017, pelo que eu vi na caixa. Ah, bom. Não, beleza. É recente. Mas essa edição que a gente tá comendo é uma edição especial, que só foi fabricada assim, mais ou menos nesse ano de 2017. Então, ela realmente vem mais comida do que as outras, por isso que tem tanta latinha aqui assim, pra gente degustar. Tudo isso de comida é referente a apenas 24 horas. E eu tive que jogar uma latinha fora porque ela tava meio que furada, e aí eu resolvi não arriscar, não vale a pena. 24 horas, cara. 24 horas. Mas eu, geralmente eu vivo com uma bolacha por 24 horas. Meu, mas você sabe que quando você tá numa situação de combate, quando você tá num campo de batalha, carregando seu equipamento militar, você gasta muita caloria. Ah, faz sentido. E ainda mais na Rússia, que você tá em um ambiente frio. Frio, né? Mesmo sem você transpirar, mesmo sem você passar calor, seu gasto calórico é muito superior. Faz sentido. Então você precisa realmente se manter alimentado, conseguir repor os nutrientes necessários pra conseguir ter pelo menos a sanidade mental e continuar a operação que você tá. Faz todo sentido, cara. Bom, a gente tem umas latinhas aqui. Ih, eu tô com o meu russo meio enferrujado, então a gente vai fazer do vídeo de hoje meio que uma caixa misteriosa. Legal. Vamos ver o que que é. A caixa misteriosa. De comida horrível. De comida russa. Caraca, eu tô com... Vamos começar com isso aqui, cara? Meu, eu sei o que tá escrito. Ah. Soyosa. Calma. É o híder da União Soviética, na verdade, né? Sim. Da Rússia também. Meu, vamos deixar esse aqui por último, Ronaldo, que eu tenho a desconfiança que essa embalagem aqui esconde o meu maior inimigo no mundo inteiro. Beleza, cara. Tranquilo. Cara, é tudo tão parecido, meu. Vamos abrir essa aqui. Vamos, 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 vamos abrir aqui. Tá, pessoal, a gente não faz ideia do que é. Nem ideia. Nem ideia mesmo. Mas eu tô com medo nessa abertura aí, ó. Vai, abriu, abriu. Ah, cara. Meu. É um pudim? Não. Que isso? Não. Não. Já começamos, mas a gente começou mais ou menos bem, Ronaldo. Tá. Tranquilo. Isso parece doce. Cara, eu não tenho certeza do que que é. Deixa eu dar uma cheiradinha. É, é isso mesmo, cara. Você vai gostar. Pera aí. Você vai ter coragem? O que você acha que é, Ronaldo? Caraca, tem cheiro de queijo. É queijo. Mano, é um queijo. Eu quero muito. Com bolacha, pelo amor de Deus. Gente, eu vou pegar uma bolachinha aqui, ó. Dessa integral que tava melhor. Cala, cara, velho. Vamos pegar aqui, ó. Nossa, agora eu tô muito bem. A gente vai comer só um pouquinho de cada coisa, porque tanto eu quanto o Ronaldo, a gente tá numa dieta fitness aqui, galera. Só na bolachinha integral. Só na bolachinha integral. Cara, mas é uma excelente ideia ter queijo, meu. É uma pastinha de queijo, meu. Meu, perfeito. E o queijo é bastante calórico. Olha só. Então é bem legal, meu. Sim, exatamente. Bom apetite, Ronaldo. Obrigado, não. Vou esperar você, Vlad. Boa, boa. Porque daí se a gente sofre, a gente sofre junto. Isso aí. Eu gosto. Pessoal, temos aqui o nosso queijinho na bolachinha. Vamos lá, Vlad? Manda pra dentro, Ronaldo. Um, três, dois. Cara, eu gostei. Sério, mesmo? Sim. Não, sim. Sem brincadeira. Eu gostei. Eu vou dar nota... Oito, meu. Sério, mesmo? Gostou tanto assim? Eu adorei. Muito bom. É bem comestível mesmo. Bem fácil. Até comeria mais, mas não vou por causa da dieta... Já meti a bolacha inteira na boca. Ah, mandou bem, mandou bem. Mas, meu, muito bom. Começamos realmente muito bem, Vlad. Se vai ter mais disso aí, olha. Eu gostaria. Ronaldo, foi sorte. Foi sorte. Puts, caiu tudo. Pessoal, começamos bem, mas eu acho que nossa sorte está pra mudar, Ronaldo. Vamos abrir aqui. Essa latinha aqui. Vá. Deixa eu abrir essa aí. Tá. Ó, é só o seguinte. Essas latinhas aqui são meio que acompanhamentos ou refeições sem ser a principal. Porque as principais estão aqui, Ronaldo. Ah, então isso aqui seriam condimentos ou... É, o acompanhamento. Ou mesmo, por exemplo, o cara tem um café da manhã ou ele quer fazer um lanchinho. Sim, faz sentido. Alguma coisa do tipo assim. Faz sentido. Lógico. O cara sabe falar russo, ele sabe o que está escrito aí em cada embalagem. É, eu não consigo ler. Pra mim está escrito Itaitete. Mas eu não sei o que está escrito aqui. Mas vamos descobrir, Vlad. Vamos lá, vai. Vamos lá, hein. Vamos lá, abrindo aqui a nossa caixinha misteriosa de comida russa. Sou eu que sou muito ruim aqui na abertura? Não, é você que é muito ruim, Ronaldo. Ai, ai. Vai lá, Vlad. Não consegui. Não, eu acho que você tem que... Às vezes, cara... Olha o dedo firme. ...grudado aqui. Olha o dedo firme do Vlad. Você tem que segurar, mas não tem jeito. Vamos lá. E... Ah, não. Ah, não. Deu azar. Que isso? Que isso? Ah, Ronaldo, meu. Isso é patê de fígado, cara. Patê de fígado o quê? Ronaldo, você quer experimentar isso agora? Ai, meu Deus do céu. Eu não quero, cara. Vamos fazer o seguinte, meu. Vamos deixar isso aqui para o final, Ronaldo. Na boa, cara. Porque senão a gente não vai conseguir comer mais nada. Esse é o pior? Na minha opinião, patê de fígado sempre é o pior, cara. E esse patê de fígado russo consegue ser pior do que os piores. Vamos deixar então para a final. Porque senão, Ronaldo, falando sério, a gente não vai conseguir comer nada. Cara, eu acho que a gente vai vomitar depois disso. Eu quero ver a sua reação, meu. Porque a galera me zoa. Nunca ninguém sem ser eu comeu um patê de fígado militar ao vivo. Eu quero ver a reação do Ronaldo. O Ronaldo, cara, ele é um cara que realmente não tem frescura para comer as coisas, meu. Come de tudo, não come, meu? Come. Quero ver você comer isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. É sério, galera. Vamos deixar para o final. E antes de passar para o próximo prato, Ronaldo, eu tenho que dar uma mendigada aqui. Então eu queria aproveitar para pedir para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal para, por favor, se inscrever. E também se inscreva no canal do Ronaldo, Gato Galáctico. Se inscreve lá, galera. Vocês não vão se arrepender tanto de se inscrever aqui no meu canal quanto no dele. Clica no botãozinho vermelho e capricha no like, lindão. Ronaldo, nada vai ser pior que isso, cara. Você pode ficar tranquilo. Você sentiu o cheiro? Senti. Estava bem ruim, Vlad. Estava bem ruim. Estou tranquilo, cara. Vamos abrir o próximo aqui. Essa aí parece boa, cara. Cara, você sabe o que eu acho que é? Esse aqui, eu sei ler um pouco de russo. Uma margarina. Não, é meio que uma sardela. Você gosta de sardela? O que é isso? É meio que um negócio de peixe, Ronaldo. Não! Como é que isso? Deixa eu ver, deixa eu confirmar. Não, não. Isso aqui eu nunca tinha visto. Moio? Não. O que é isso? Cheira. Quero ver se você sabe o que é. Ai, meu Deus do céu. Isso parece um vegetal, alguma coisa assim? Cara, eu não tenho certeza. Vou ter que provar, Ronaldo. Isso é gengibre? Não, não. Sabe o que eu acho que é? Iogurte? Eu acho que é coisa de maçã. Purê de maçã. Ah, purê de maçã squash. Uhum. É isso mesmo. Muito bom. Caraca, mentira. Sabe aquela papinha de nenê? Papinha de nenê de maçã, cara. Igualzinho, meu. Vamos ver. Mó bom, cara. Meu Deus, é muito bom mesmo. Deve eu pegar mais uma aqui. Gostei muito. Deve ser bem calórico também. Exatamente para continuar o combate. E eu estou muito feliz, cara. Porque vocês não sabem, mas de maneira geral, os itens de maçã que vêm do bloco da antiga União Soviética costumam ser de extrema qualidade. E eu estava triste porque a gente tinha furado a geleia de maçã que tinha no começo. Mas conseguiu salvar, meu. Demos sorte com isso aqui, cara. Temos uma maçãzinha aí para nos alimentar também. Não, isso aqui vai ser bom, sabe para quê, Ronaldo? Para quê? Para quando a gente experimentar as coisas ruins de verdade. Colocar isso aí, né? Colocar para a boca. Porque é uma bomba de açúcar, é uma bomba de frutose, né? Corta o gosto. É verdade. Isso aqui é muito bom. Adorei. Vamos deixar separado aqui e vamos passar para a próxima. Qual delas? Escolhe aí. Cara, olha só. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu. Mas, pessoal, eu sou muito das cores. E quando tem algo rosinha, eu penso que é tipo um chambinho, cara. Um danoninho, sabe? E esse aqui parece mais uma coisa, um salmãozinho, assim, uma coisinha. Sim, é verdade. Então, eu vou abrir o danoninho, porque parece mais gostoso, cara. Mas, se isso aqui for um troço horrível, provavelmente vai ser um... Cara, a gente está com sorte, por enquanto. Eu não imaginei que pudesse vir esse negócio de maçã. Eu nunca tinha visto, cara. Isso é coisa totalmente inédita aqui para mim. Sim. Vamos ver, então, aqui o danoninho. Danoninho russo militar. Aê. Que isso, mano? Ronaldo, eu nunca vi isso, cara. Ronaldo, eu nunca vi isso, não. Pessoal, olha o nojo que é, cara. Isso aí parece... Nossa, cara, que fedor. Eu não sei o que é isso, cara, mas eu... Você vai tomar uma pelo time aí, Ronaldo? Vou tomar uma pelo time. Isso parece ser um miche-meche. Meu, eu vou mandar para ver também. Ah, caraca, velho. Tá fedido? Isso aqui deve ser uns peixes bizarros, velho. Meu, tá muito fedido. Vamos lá? Vamos lá. Em 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Zoom. Nossa. Meu, parece gordura pura. É gordura pura. Às vezes, meu, isso aí serve para você misturar com algum outro prato. Nossa, que coisa horrível. Cara, isso aí para mim é... É gordura pura. É gordura pura. É gordura pura. Gente, isso aqui parece cartilagem, gordura pura, meu. Nossa, que coisa horrível. Eu vou fechar a terra e vou deixar no canto aqui, porque isso aqui está muito ruim, velho. Cara, eu acho que pegaram o mesmo porco que fizeram um patê de vinho e trucidaram ali, cara. Não, só pode ser, cara. Horrível, horrível. Tem até cartilagem, tem uns pedaços mais grossos, meu. Caraca, velho. Caraca, velho. Essa não precisava. O Danoninho não foi o Danoninho, pessoal. Foi tripa de porco. Meu, sabe o que é, Ronaldo? É pela cor. Que cor que é o porquinho, cara? É, não, cara. Ele veio fofinha. Está ali, meu. Putz, ô, Vlad, a gente... Nossa, essa aí foi horrível, cara. A gente está dando sorte até certo ponto. Está abrindo uma boa e uma horrível. Então, essa última latinha pequena deve ser boa, Ronaldo. Como é que você tem essa percepção, Vlad? Para mim vai ser um lixo igual... Não, porque, olha, eu conheço os kits russos, de maneira geral, a gente sempre fala com o negócio que é de peixe. Aham. Que é uma sardela. Se não vier, vai ser a primeira vez de todas que não veio. Sardela. E costuma ser bom, cara. Costuma ser bom. Ai, meu Deus do céu. Mas é lógico, pode ser que seja uma outra coisa terrível aqui, cara. Opa, patêzinho? Não, não é patê. Sabe o que é isso aqui, cara? Creme de amendoim? Não. Imagina se fosse... Eu acho que isso aqui é tipo... É ração de cachorro, cara. Parece ração de cachorro, cara, mas é tipo um presunto, meu. Tipo um presunto. Ok, vamos lá. Meu, não. Não, eu vou lá. Ronaldo, eu acho que isso aqui é um patê de fígado também, cara. É sim, tenho certeza que é. Só que fígado de frango ali é pôr. Pode ser. Pode ser isso mesmo. Pessoal, frango russo descendo na garganta. Tem três, dois... É ruim. Aguentável. Mas não é tão ruim assim, cara. Eu vou te falar que se eu estivesse no meio de um conflito, eu ia comer isso na gola. Pegou na minha garganta agora, meu. Bebe água, Ronaldo. Bebe água. Não, chega. Chega, gente. Ah, cara, patê é um lixo, meu. E vou meter uma colherona daquele último patê ali, meu. Eu vou com você, cara. Vou com você. Eu tô junto contigo, meu. Vamos deixar pro último de tudo, Ronaldo. Vamos passar agora. Nossa, cara. Você não quer comer isso aqui que parece doce, meu? Cara, isso aqui é chocolate. Isso aqui é... Mentiu, mentiu. Jujuro pra você que é uma das poucas coisas que eu sei que isso aqui é chocolate em russo, cara. Deve significar mesmo. Pô, é uma coisa assim. Legal, cara. É uma das poucas coisas que eu realmente sei. Podemos tirar esse gosto aí. Olha só. Olha aí, meu. Caraca, é chocolate mó preto. É extremamente amargo, meu. Deve ser, meu. Mas é... Vem ver. Vem ver. Vamos ver. Hum, tá bom. Chocolate é chocolate, né, meu? Cara, os russos merecem isso, cara. Merecem, meu. Todo mundo que tá num conflito merece um chocolatinho do nada. Meu, pegou na minha garganta aquele patêzinho ali, meu. Uhum. Imagina, meu. Hum. Vamos deixar aqui. Vamos. Pra chegar o sabor. Finalzinho. Uhum. Agora é o momento de você mostrar coragem. Tá. Vai ser o modo hardcore que eu só fiz uma única vez na vida. Quando eu sementei a ração militar do Cazaquistão ou da Ucrânia, não lembro agora. A gente vai comer exatamente como tá aqui. Porque, Ronaldo, a gente tem um fogareiro que permite a gente esquentar. Ok. Só que tudo isso... Eu achei que isso era açúcar. Parece mesmo, né? Não, mas isso aqui é combustível sólido. Uhum. Só que tudo isso aqui que você tá vendo, inclusive esses pratos, podem ser consumidos assim. Tá, tá. Então, às vezes, o soldado tá em uma situação que ele realmente não pode esquentar o alimento e ele tem que degustar dessa forma. Entendi. Que é o modo mais hardcore. Eu vou falar pra você, assim. A experiência que eu tive com o negócio do... Eu não lembro se foi do Cazaquistão ou da Ucrânia. Uhum. Não foi tão agradável. Cara, é óbvio que não. Se é carne crua... Mas eu gostaria... Não, não tá crua. Uhum. É pré-cozido, é feito, já tá tudo certo aqui. Mas não é quente, é frio. É frio. É isso mesmo. Ou seja, quando é a temperatura ambiente, a gente sente o sabor verdadeiro das coisas. Então, exatamente, não vai estar nada camuflado. E como eu quero ver a sua reação, porque nunca trouxe ninguém pra eu fazer esse tipo de vídeo aqui, e eu quero que a galera realmente consiga identificar que não é frescura minha quando eu falo que essas comidas aqui, às vezes, não são tão boas, fica meu desafio aqui. Vamos fazer o hardcore. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um hardcore. Se tiver muito ruim, a gente esquenta o restante. Vamos hardcore, meu. Não quero nem saber, cara. É pra experimentar o troço como um soldado russo numa trincheira... Uma situação realmente adversa. Sim, é isso aí. Beleza. Tem que sentir tudo, cara. Ronaldo, eu só não faço a menor ideia do que a gente tem aqui. Cara, pra mim isso aqui é porco, meu. Vamos começar com isso aqui? Vamos começar com isso aqui. Põe a mão aqui, você vai ver que tem meio que umas almôndegas aí, alguma coisa assim. Opa, almôndegas aí é comigo, cara. Só que, meu, você vai ver que tem um problema. Qual é o problema? Costuma ser... Ah! Hã? Ah, isso aqui é meio que como se fossem grãos, cara. Caraca, mó bom. E tem uma carne misturada. Não, isso parece gostoso, cara. Eu adoro comer arroz assim, cara. Mas não é arroz, cara. Sente cheiro. Cara, deve ser um grão com fígado. Não sei se tem fígado, mas tem com certeza algum pedaço de carne diluído aí no meio. Quando você esquenta, a gordura toda que tá aqui fica meio que fritando esse arroz e fica nojento o negócio, cara. Bem pesado. Assim, vai lembrar meio que um bolinho, Ronaldo. Vamos comer um bolinho, então. Vamos comer um bolinho, então. Legal. Se você conseguir pegar isso. Ih, olha aqui. Caraca, velho. Tem cheiro de fígado, velho. Tem cheiro de fígado, cara. Não sei se tem fígado aqui, Ronaldo. Não é impossível que seja isso. Desafio hard de fora, então. Filma aqui, Rafa. Que nojo, isso é gordura, velho. Isso aqui é gordura. Ah, meu. Isso é gordura. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Engola, Ronaldo. Pobre deito. Tem gosto de gordura. Sabe qual é o melhor disso tudo, cara? A gente não tá comendo tanto porque a gente tá guardando pro Rafael, né? Que ele tá com fome aí, tá começando depois, né? Não é o pior, Ronaldo. Você vai ver que um desses dois aqui vai ser pior ainda. Vamos lá, eu aguento, eu aguento. Porque provavelmente um desses dois aqui é carne. Eu vou abrir então aqui. Olha esse aqui, tá escrito Murko. Pra mim isso aqui é coelho, cara. Então abre aí o coelho, meu. Vamos comer. Vamos comer coelho. Vamos comer coelho. Eu tô inventando, viu, pessoal? Mas não sei se... Tem feijão. Nossa, isso aqui... Meu, sabe o que isso parece, Ronaldo? Falando sério agora. Cocô? Não, agora fala sério. Já teve algum bichinho de estimação? Sim, sim, porque... Sabe aquele sachêzinho, aquela lá? É, whisky é sachê, cara. É igualzinho, cara. Cara, é igual. Isso é ração de gato, cara. Isso é ração de gato. Ah, meu Deus. Eu não sei se eu quero isso, mas vamos lá, Vlad. Só uma colheradinha, Ronaldo. Só uma colheradinha, bora. Só uma colheradinha, vai. Isso aí. Olha aqui, ó. Aqui tem feijão, ervilha. Não sei se é ervilha, não sei se é lentilha ou o que que é. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá. Cheers. 3, 2, 1, vai. Eu não achei tão ruim isso, cara. É gosto de ração, meu. Não, é isso mesmo. Mas desses dois aqui, isso aqui tá melhor que o primeiro. Tá bem melhor que o primeiro. E aí, Vlad? Nota de 1 a 10, meu. Zero. Se você falou de 1, eu falo zero, meu. Nota 2. Se você vai dar 2, meu... Ó, a única coisa que você tem que pensar é o seguinte, Ronaldo. É uma coisa que eu sempre falo. Galera, o objetivo desses kits aqui não é ser saboroso. Não, é, não. É exatamente. Cara, isso aí é animal, meu. É selva. Tamo na selva, tem que comer carne. É pra suprir a necessidade nutricional do combatente. E, meu, acredita ou não, Ronaldo? Tudo isso que ele experimentou, o Sul se usa uma delícia. Eu perguntei pro russo. Eu perguntei pro russo e ele falou, meu, tudo isso que você tá vendo aqui, a gente come no nosso dia a dia. E a gente gosta. Sim, aí é que tá, tipo, geralmente ração militar, no caso são pratos típicos, sintetizados, né? É, de uma maneira mais fácil, assim, já pronto pra comer. E isso é muito legal, cara, porque por meio dessa série aqui, eu entrei em contato com, tipo, muitas culturas diferentes. Legal. E não tem nada melhor pra você conhecer uma cultura do que você saber o que o cara come. Cara, eu concordo completamente com isso, né? Bom, Ronaldo, faltam só mais duas coisas pra você experimentar, cara. Tá, que é isso e isso. Isso aqui a gente vai ser pro final. Esses, esses aí são os últimos testes. Só que é o seguinte, essa última lata aqui, eu vou pedir pra nós dois aqui, assim, a gente vai pegar uma colherada inteira e vai engolir. A gente vai comer mesmo. Tá. Topa? Topa. Porque eu preciso filmar isso aí. Não, vamos lá. Vamos abrir essa aqui? Vai. Cara, o que você acha que é isso aqui, Ronaldo? Cara, essa aí eu acho que é... Tá escrito Tobranha. Tobranha? Deve ser tipo um prato típico da Tobranha, né? Que é uma região da Rússia. É. Cara, deve ter batata aí, meu. Tem cara de ter batata, né, meu? Não veio nada de batata aqui. É, meu? E como não, cara? O país ex-comunista, cara, era só batata. E é batata? Não, não é. Não é? Sabe o que é isso aqui, Ronaldo? Não. É gordura. Como é que eu vou querer gordura, meu amigo? Não, meu, é carne. Você não dava com medo do Stalin sair de dentro, Ronaldo? Tá aí. Caraca. Pessoal, dilaceraram o Stalin aqui, meu. Não dá, essa aí não dá, meu. Você não vai mandar essa aí? Tá bom, eu mando. Eu mando pra você essa aqui, Ronaldo, pelo time. Vou pegar a carninha aqui. Caraca, é uma carne mesmo. Mano, isso aí é carne humana. Olha isso aqui, Ronaldo. Olha a gordura aqui, cara. Parece margarina o negócio, meu. Sim. Olha aqui no canto, meu. É, esse é gordura, cara. É gordura pura, meu. Vou mandar pelo time essa aqui, Ronaldo. Vai, vai, vai. Obrigado, obrigado. Eu vou começar a besta. Sim, sim, eu vou começar na outra, vai. Hum, hum. Olha, vou te falar. Tranquilo? Tranquilo. É a melhor de todas? De todas é a melhor. Tem um gosto de gordura. Tenta limpar aqui, ó. Tem um pedacinho aqui bom, Ronaldo. Não, vou aqui, ó. Tá, tranquilo? Tranquilo. É até meio doce, cara. Caraca, é pura gordura. É, é. É, é. Tem gosto de churrasco, velho. Tem gosto de churrasco. Muito bom mesmo. Desse molhinho aqui, eu acho que quando quentinho, deve dar um... Sabe aquele molho de carne bem pesado, assim, bem carregado? Cara, eu adorei esse. Esse não é ruim mesmo, cara. Nossa, esse foi muito bom, cara. É o mais longeito, talvez. Sim. Mas é o melhor. É verdade. Eu gostei, cara. Nota 7, cara. Boa, boa, boa. Gostei, eu tava com medo, mas valeu a pena. Ronaldo, de tudo que a gente experimentou aqui, antes desse aqui, vamos fazer um veredito rápido aqui. Tá. Quais que você gostou? Os que eu gostei, definitivamente, acho que você vai concordar comigo, Vlad. Queijo. Queijo, sim, sem dúvida. Queijo com bolacha tava muito bom. O patezinho de maçã. Tá, gostoso também. Gostoso também. Ok. E essa carne. Dário, esses três aqui você conseguiria comer na boa. Esses três aqui, ó, tranquilíssimo esses três. Tá. E a bolachinha aqui, o biscoitinho também. Também, top. Tranquilo. Desses outros aqui, Ronaldo, qual que você achou o pior? O patezinho aqui de fígado, acho que de... Foi horrível. Galinha, não sei do que era esse fígado. Muito ruim. A gordura aqui, a cativagem. Isso aqui é nojento. Não, isso é podre, meu. Isso é podre. Avacalharam os outros aí, cara. Não, isso foi sacanagem, cara. Não, foi... Esse negócio aqui, o bolinho. Nem sei o que é isso. Também não sei. E isso aqui, Ronaldo? Cara, esse foi o... A ração do animal. É, esse foi o que me deixou mais enjoadinho, assim, cara. É, meu, eu acho que assim, na minha opinião, de todos, o pior é a gordura, cara. O pior é a gordura, com certeza. Não só o aspecto, como, cara... Aliás, não. É o aspecto, cara. Como é que tu veio me apresentar isso aí? Eu não sei o que é isso, cara. Eu não sei se é gordura mesmo. É banha com cartilagem. Eu acho que é mesmo, meu. É, é o privado. Nojentaço. Enfim, eu concordo com você, Ronaldo. Esses três aqui são bons. Eu comeria aquele outro ali se ele estivesse quente, numa boa, frio, assim, é difícil. Esse aqui, cara, eu já sementei em outras ocasiões. Isso aqui é muito ruim, cara. Não sei o que é, mas é muito ruim. Isso é muito ruim, cara. E esses dois aqui, eu nunca tinha visto nem esse patezinho estranho aqui e nem isso aqui. Muito ruim também. Bem podre, meu. Deixa eu só falar uma coisa, meu. O cheiro que tá vindo de tudo, tá um dos piores cheiros de podre do mundo, cara. E eu falo isso, a galera não acredita, porque não tem ninguém, sem ser eu, pra testemunhar que o cheiro disso aqui é algo letal, meu. Cara, é lixo orgânico, meu. Ronaldo. Ai, ai, ai. O desafio final, cara. Vamos lá, pessoal. Galera, olha só o aspecto disso aqui, meu. Olha só. É verde, meu. Olha a cor disso aqui, meu. Caraca, velho. Ronaldo. Vamos lá, né? Vamos lá. Uma colherada, um doceiro inteiro, mas assim tá bom, vai. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, ali, ó. Calibrado, calibrado, pessoal. Eu vou pegar até um pouquinho mais. Meu, eu tenho um... Tem cheiro de verde. Meu... Eu tenho um problema sério com isso, cara. Eu não sei o que acontece aqui. Não é uma reação alérgica. Esse é seu... Nemesis? Meu, é o meu maior inimigo. Isso aqui... Nemesis da cruva? Não, na boa. Panta cruva, eu falo brincando. Mas isso aqui, com certeza, é o meu ponto fraco, cara. Minha kriptonita, meu. Vamos lá. Ronaldo. Pela área galáctica, hein? Vamos lá. Em 3, 2, 1, foi. Não dá, meu. É fígado puro. Meu Deus, tem textura de fígado. Meu. Eu tô lacramejando, meu. E o problema do fígado, cara? É que ele não basta ser horrível e a pior comida do mundo, como ele tem uma textura lactosa. Eu não sei dizer, cara, ele tem uma textura de leite, ele fica grudando em toda a parte. Em tudo. Meu problema não é nem com sabor, cara. É a textura. Ele pega na minha garganta, eu não sei o que acontece, cara. O que é isso aqui? Ah, mentos. Puxa vida, mentos e chocolate. Vamos embora. Vamos abrir um mentos aqui, Ronaldo. Que mentos que é esse, cara? Um mento diferente. É uma mentinha. Isso parece mó bom. Olha aqui. Vamos experimentar. Legal. Olha aí. É bom. Caraca, é muito bom. É bom. Morde, morde. Tem morango. Meio como se fosse um chiclete, na verdade. Muito bom, cara. E é mento mesmo, cara. Tá escrito aqui, ó. Caraca, a mentos patrocinou o exército russo. Tá escrito aqui, não. É mento mesmo. Que legal. Enfim, Ronaldo, deixa o veredito. Vlad, eu adorei fazer esse vídeo pelo fato que, na real, eu sempre vi seus vídeos de ração militar e eu sempre quis experimentar, meu. Porque eu sempre pensei, não pode ser tão ruim assim. Mas eu vou concordar com o Vlad, porque vocês devem ter a mesma percepção. Não, Vlad, não deve ser tão ruim. É. É péssimo. Não é saboroso. Não, cara, assim, tem alguns pacotes que são bons, Ronaldo, de verdade. Tem alguns pacotes que são bons, mas, meu, eu sempre sofro muito com esses pacotes do Leste Europeu, meu. O gosto deles é muito diferente do nosso para a comida e as comidas são muito pesadas, Ronaldo, são muito, muito pesadas. E, realmente, cara, não agrada nem um pouco o meu paladar, meu. Não, é verdade, cara. Eu vou culpar o fato de que lá, provavelmente, tudo é muito exagerado na comida, o tempero, é de certo. Então, a ração militar tem que mimicar um pouco. Sim. Tem que ser bem parecido. Tem que ser bem parecido com o prato típico deles, cara. Foi legal, uma experiência muito legal, mas... Você nunca quer fazer de novo? Não, não sei. É, talvez uma próxima, se não for do Leste Europeu, né, de repente até aceita. Não, mas, Ronaldo, eu vou falar, preciso ser sincero pra você, você foi extremamente corajoso, porque a gente fez aqui um modo hardcore, a gente comeu uns negócios frios aqui. A senhora que a gente deu pequenas colheradas, primeiro, que a gente tá realmente na dieta aqui, que a gente não quer tragar. E, segundo, meu, porque ninguém merece comer esse treco aqui todo, não dá. Não dá, galera. Cara, tem que estar na pior situação da vida pra estar comendo isso aí. O cara tem que estar literalmente na guerra, Ronaldo. O cara tem que estar no campo de batalha. Sim. Mas, meu, lógico, a gente tá falando isso julgando uma perspectiva do sabor e, no caso aqui, não é o que realmente importa. Claro. E eu preciso ser honesto aqui também com o kit. Galera, veio muita, muita comida. Caso você goste do que veio aqui, isso daqui é um excelente menu. Com certeza ele oferece toda a sua necessidade nutricional aqui. Ou seja, nesse sentido, ele cumpre o seu papel, que é alimentar. E manter o combatente, o soldado, funcionando. Então, não dá pra reclamar. Veio algo que eu sempre curto quando venho, que é o fogareiro. Ou seja, tem até fósforo, né? Tem até fósforo. Se você for fósforo de segurança, você pode até acender ele meio que molhado. É um fósforo bem especial. Legal. E como eu tava dizendo, Ronaldo, tudo que a gente precisava pra preparar a comida, veio dentro da própria embalagem. Sim. Então, isso é muito interessante, porque a gente não precisa de absolutamente mais nada, só aquela caixinha pra conseguir sobreviver 24 horas. É uma caixa que, literalmente, é um dia numa pessoa. Um dia numa pessoa. Aliás, cara, tem necessidade pra você, é muita comida. Pra uma pessoa normal, dá pra passar uns 3 dias com isso aqui. É, eu concordo. Racionando, dá tranquilo. Dá tranquilo. Cara, é assim, o valor calórico que isso aqui deve ter, deve ser absurdo, porque tem muita gordura. Muita gordura mesmo, muito carboidrato. Tem também chocolate, tem também chá, tem tudo. Tem um monte de coisa, cara. O que é isso aqui? Tempero? Meu, eu não abri. Quer descobrir? Vamos lá. Vamos descobrir. Ah, sabe o que é isso aqui, Ronaldo? O quê? É pra depois você comer tudo isso aqui, você toma um desse aqui, você volta a ficar bom. Ah, é sério? Não, é mentira, isso aqui é uma pastilha, provavelmente, pra purificar a água. Ah, tá. Galera, hoje eu resolvi convidar o Ronaldo aqui, o Gato Galáxico, pra participar comigo do vídeo, porque eu queria demonstrar pra vocês a reação de uma pessoa de fora aqui, quando experimenta essas rações militares. Eu sempre fiz, acho que vocês já estão um pouco cansados de me ver eu comendo, porque os pratos, de maneira geral, são relativamente parecidos, sempre tem alguma coisinha diferente ou outra, mas quando a gente fala de pacotes do leste europeu, geralmente vem alguma coisa parecida com isso. E você conseguir ver uma pessoa que nunca experimentou isso passando por essa experiência é algo que eu acho que realmente é muito interessante. Sabe o que eu acho que é mais interessante ainda pra você, meu? Porque você já teve algumas reações aqui que você já viu, e você tá revivendo com as minhas primeiras reações. Sim, sim, cara. Então é ótimo. Meu, eu nunca tinha comido um patê de fígado assim, Ronaldo. A primeira vez que eu comi, eu literalmente vomitei, cara. Eu tive que parar o vídeo e eu vomitei, cara. Eu vomitei. Hoje em dia, eu já tô mais resistente um pouquinho, mas esse patê de fígado aqui foi um dos piores que eu já comi na vida, cara. Não, com certeza. Um dos piores mesmo. Enfim, é sempre interessante a gente conseguir mostrar algo um pouquinho diferente pra alguém, porque a gente expõe os nossos horizontes, tá sempre querendo aprender alguma coisa nova. E, cara, foi um prazer imenso te ter aqui no vídeo. Cara, eu quero estar no próximo vídeo de razão, meu. No próximo vídeo que eu for trazer aqui, se tiver algo realmente interessante, eu vou te convidar também. Tamo junto, Ronaldo. Obrigadão pela participação. Valeu, Vlad. E galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu sei que eu já falei, mas se por acaso vocês estiverem assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor se inscrevam, cliquem no botão em vermelho, também se inscrevam no canal do Ronaldo, Gato Galáctico. E é isso aí, beleza? Valeu, falou e até a próxima.